Olá gente, olha essa ponte aí, ponte estreita, ela só passa um carro, tem que esperar passar o carro de um lado para depois vir do outro, aqui é uma ponte sobre o rio Santo Antônio, olha aí, o rio está muito cheio nessa época Não tão cheio né, mas tá, correndo, é um rio de águas correndo, olha essa ponte, então acompanhe esse vídeo, viaja comigo aí pela BA 142 Vamos até a cidade de Andaraí Tudo verdinho, olha Vamos que vamos, gente Lidando essa carona aqui para você ficar conhecendo essas localidades muito lindas aqui na nossa Chapada Diamantina Então viaja comigo até a cidade de Andaraí, cidade turística, cidade histórica Então acompanhe esse vídeo aí E veja aí como é lindo aqui, olha clima muito gostoso, tudo verde, tudo verde, muito verde mesmo Voltarei com todos vocês daqui a pouco E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Então, gente, tchau!